Esse sétimo fórum de reitores do CRUBE, ele reuniu todos os segmentos da educação superior do país, que fazem parte do Conselho de Reitores, uma vez que o Conselho de Reitores, ele reúne tanto o segmento público, quanto o privado, sejam particulares, sejam comunitários e confeccionais. E a discussão foi muito rica, porque focamos o debate nesta edição, que é o financiamento público e privado para a educação superior do Brasil. A pauta financiamento da educação, ela realmente deve ser uma política de Estado, não uma política de governo. E, portanto, ela necessariamente tem que ser aprofundada num fórum tão diversificado e com todos os agentes envolvidos, para que, de fato, ela passe a ter uma força política para impulsionar políticas públicas adequadas. Então, a gente está discutindo entre esses aspectos também a questão da qualidade, da relevância do ensino superior, que estudo que nós estamos dando para os nossos estudantes, o que é significativo para eles, que impacto isso tem na transformação da vida deles. São desses eventos que nós discutimos as evoluções da política pública, como ela deve se ajustar, como ela deve se aprimorar. Então, é de fundamental importância para a gente que operacionaliza o FIES, por exemplo, ter acesso a esses debates. Então, eu diria a você que aqui estão concentradas as perguntas e as respostas para os problemas da educação superior. E eu tenho certeza que as decisões que nós tomamos hoje, inclusive em relação a termos uma posição única para levar os presidenciáveis, vai ajudar o nosso setor. Todo esse movimento, ele tem que vir em prol da qualificação, porque a qualificação da educação é o que vai gerar na qualificação do emprego, no desenvolvimento e melhores rendas e, portanto, numa adimplência e numa sustentabilidade do sistema. Nós entendemos que só dessa maneira é que o país vai crescer social e economicamente. Então, o Conselho de Reitores tem consciência da responsabilidade em induzir esse debate. Tanto o setor público quanto o setor privado sejam mobilizados para encontrar outras formas de financiamento da educação. É importante que a sociedade entenda todo esse esforço da nossa instituição em querer fazer com que essa agregação, de diferentes segmentos educacionais, se otimizem em prol de uma política tão importante ou de induzir uma política importante para o financiamento da educação superior. Então, isso a gente alegra porque a gente passa a ser um interlocutor forte, com visibilidade, para avançarmos nesse processo.